Em Brasília, a justiça condenou uma casa noturna a pagar 5 mil reais de indenização a um cliente. Ele foi agredido pelos seguranças e teve que ser hospitalizado. A violência foi tanta que a vítima sofreu alterações na mandíbula e afundamento na lateral do rosto. Não é difícil ver cenas de violência como essas em bares e casas noturnas do país. Em algumas delas, as confusões são entre clientes e seguranças dos estabelecimentos. Relatos de casos assim acabam se tornando comuns. Já chegou dando um mata-leão no meu namorado, meu namorado desmaiou. Isso foi todo mundo lá para o lado de fora e aí eles fecharam as portas na nossa cara. E a gente ficou aguardando a polícia, a polícia não apareceu. E até hoje está isso, está correndo e a gente não sabe no que realmente vai dar. Outro caso de violência entre clientes e seguranças aconteceu aqui, nessa casa noturna de Brasília. Um rapaz que já tinha se envolvido em uma briga dentro do estabelecimento foi agredido por dois seguranças. Segundo ele, no trajeto da roda do chope até aqui no estacionamento, teria levado chutes, socos e tapas no rosto. O que teria provocado alterações na mandíbula e afundamento na lateral da face. A casa noturna nega a versão do rapaz e afirma que ele começou a briga. A briga, ela na verdade, ela se deu entre o autor da ação e um outro frequentador da casa noturna e que nós não sabemos quem foi ou quem deixou de ser. E quando acabou o horário de funcionamento da casa, ele aguardou então aqueles seguranças que haviam separado a briga para tomar satisfações a respeito daquela separação. O cliente entrou na justiça e a 12ª Vara Cível de Brasília condenou a roda do chope ao pagamento de 5 mil reais por danos morais. O que poderia haver em tese, e nisso o juiz condenou e nós vamos, através de recurso, tentar modificar essa decisão, foi de que haveria uma responsabilidade por essa confusão ter acontecido no estacionamento da roda do chope, da casa noturna. Sendo que esse estacionamento é uma via pública. O fato abre um debate sobre o possível despreparo desses profissionais. Existem hoje só no Distrito Federal mais de 21 mil seguranças legalizadas. Desse total, 176 mil atuam em casas noturnas. O problema é que alguns estabelecimentos contratam pessoas sem registro e sem qualquer tipo de treinamento, contrariando a lei que regulamenta a profissão. Nós sabemos que a pessoa, quando chega na casa noturna, seja homo ou seja mulher, ela vai ali para arrumar uma namorada, para arrumar alguma atividade, quer se divertir, e ela vai se exaltar sim. Tem como a gente conduzir ela para fora, se ela estiver exaltada, tem como a gente manter aquele controle para poder chamar a autoridade policial e resolver a situação em questão em direção à delegacia. Obrigado.